Todo programa, ou quase todo, tem esse quadro, né? Eu e você, você e eu, juntinhos. Ué, que legal, hein? É, algum registro importante é que eu esteja junto com o convidado. Por enquanto, todos temos. E vou voltar aqui um momento muito especial que nós tivemos juntos, que foi um encontro múltiplo ali, né? Foi lá no Iguaçu, não foi? Não, isso foi em Irajá, no lançamento do Sou Seu Fã. Ah, sim. A canção que a Jaque pediu aqui. Eu e você, Iaçu, Luiz Pedro... Nossa Senhora, eu e o Bonho. Nossa, aí ele escutou tudo, né? O Luiz Pedro falou que ele só tem a menor chance de dar certo. Mas sim, Luiz, sem ser pessimista. Esse é porque ele é músico demais pra gente. Quando a gente ama de verdade, o amor faz arte. A Jaque tinha pedido aqui essa música. A arte de tocar os corações. Tá com Iaçu, é difícil, né? Iaçu tem uma música legal. A arte que transborda os olhos. A arte que nos faz sorrir. A arte que colore a brólios e que faz o bem surgir. A arte que exparte o perdão e que faz o amor. A arte que impulsiona as mãos ao ato de servir. A arte que exparte o perdão e que faz o amor. A arte que te enviamos. A arte que nos faz o mar. A arte que nos faz o amor. A arte de dançar. A arte de escrever. A arte de cantar. E a arte de tecer. A arte de falar. A arte de ouvir, a arte de ensinar e a arte de servir Sejam todas as artes, sejam todas as artes O belo ser fim do bem, sejam todas as artes Sejam todas as artes, o belo ser fim do bem Aí entra o coral Aí entra o buraco Fiquei quadradinho no pelo ali A gente ama de verdade, o amor faz arte A arte de tocar os corações Grande Luís Pedro A gente ama de verdade, o amor faz arte A arte de tocar os corações A gente ama de verdade, o amor faz arte A cada vez uma música sua criar um arranjo, assim, né? É verdade A arte de tocar os corações A imagem da Liga Escribe de Canco A gente gravou também Você mandou aquele vídeo pra mim, muito bonito A arte de dançar A arte de escrever A arte de cantar A arte de perceber A arte de falar A arte de escrever A arte de ensinar A arte de servir Sejam todas as artes Sejam todas as artes O belo servido bem Sejam todas as artes Sejam todas as artes O belo servido bem O belo servido bem É isso, é uma belíssima perguntação. É muita gente... Esse dia foi louco mesmo, era muita gente na plateia, muita gente cantando. Foi louco demais, foi uma maravilha, né? É só você pra juntar isso aí, a gente, né? E tá falhando aí, Evaldo, o seu áudio, não sei o que tá acontecendo. É, fala nisso, ó, nosso querido Renato Pavani aí também. Boa noite, Renatão. Ô, cara, esse é o Pavarotti, né? É, o nosso Renato Russo, que eu falo, o nosso... O Marita chamou o Yasuo, o nosso Daniel, o nosso sertanejo, né? Teremos mais Yasuo, teremos mais Yasuo daqui a pouco. Então vamos falar sobre a canção da arte, né? Que a gente combinou de usar aqui, e também falar sobre ela, né? Que essa música merece uma atenção, né? Essa letra. É, pois é, cara. Eu tô aqui procurando minha polinha dela aqui, porque a gente compõe tanta coisa, cara, e... E a gente vai esquecendo as letras, né? Você tá com ela aí, Sr. Santinho? Tô, eu fico com o acervo espírito aberto aqui. Com a letra? Sim. Ah, então eu vou pegar aí pra mim. Quando a gente ama de verdade, o amor faz arte. Arte de tocar os corações, né? Primeiro você fala só sobre a arte, né? É. Fala, fala. Exatamente, é. Não, o objetivo exatamente dessa música, né? Foi mostrar que a arte, ela transcende, né? As formas que a gente possa imaginar, né? Que eu cito aí, né? De encenação, de escultura, né? De tecelagem, né? De canto mesmo, né? A arte, na verdade, ela transcende tudo isso pra mostrar que quando a gente ama de verdade, a gente faz arte, né? A arte de tocar os corações. Então, ele tá na fala, ele tá no escutar, ele está no ensinar, né? Ele está na nossa vida, né? Em toda a nossa ação. Por isso que os verbos aí são de ação, né? Tudo que a gente faz, quando a gente faz com amor, a gente faz arte, né? E essa arte é transformadora, né? Isso é importante a gente pensar. E aí, vamos em Kardec, que você gosta, e eu também amo Kardec, né? Kardec vai dizer exatamente quando ele vai estudar o pé de espírito, né? Suas propriedades, ele vai dizer também, quando ele vai estudar o fluido cósmico universal, ele vai dizer o seguinte, que pelo pensamento, pelo sentimento, a todo instante nós somos co-criadores, né? Então, quando a gente ama de verdade, a gente faz belíssimas obras de arte. Belíssimas obras de arte, né? A gente pinta, a gente faz coisas maravilhosas com esse fluido, né? Curador. Então, a gente vai prestar atenção que a arte está nisso, né? E ela deve estar a quê? A serviço do bem. Por isso que ela é emblemática, né? Seja a arte de falar, a arte de ouvir, a arte de ensinar, a arte de servir, sejam todas as artes o belo servido bem. E é legal, né? Que nessa penúltima estrofe, você coloca quatro exemplos de arte padrão, né? A arte de escrever, cantar, tecer, falar. Aliás, dançar, escrever, cantar e tecer, né? E aí, depois você coloca a arte de falar, a arte de ouvir, cara. A gente tem dificuldade de ouvir, de verdade. Na verdade, eu me sinto com um profissional privilegiado, porque eu sou pago para fazer a escuta terapêutica, né? Olha isso. Eu sou pago para ouvir, né? Sem crítica, sem julgamento. Cara, acho que é o mais difícil dos quatro. É muito difícil, né? A arte de ouvir. A arte de ouvir. A pessoa vai falar com você. Você deixar a pessoa falar até o final de aqui. Sim, isso. A gente, às vezes, está ouvindo o que ela está falando. É. Já está pensando no que vai responder. É, sem julgamento. Tem um texto do Rubem Alves, maravilhoso, que ele fala da arte da escutatória. Você conhece? Não, não. Cara, depois você procura, Valder. É maravilhoso. E ele fala sobre isso. A gente faz curso de oratória, né? Muitos fazem curso de oratória. Ah, sim. Não temos o curso da escutatória. É. Então, às vezes, a gente está num debate. Vamos supor que, às vezes, você está num debate. Não o caso aqui. Aqui ele está no mesmo sentido. Mas a gente poderia estar debatendo um tema no qual você tivesse uma ideia diferente da minha. Perfeito. E aí, o que eu costumo dizer? Quando você está numa conversa assim e você não está disposto a repensar a sua opinião, fica um diálogo de surdos, né? Sim. Porque, sei lá, vamos supor. Não, eu acho que o céu é... Sei lá, sei lá. A árvore é azul. Você diz que a árvore é vermelha. E aí você me explica por que ela é vermelha. Quando você está me explicando, eu não estou interessado em construir conhecimento para mim e até chegar à conclusão de que você tem razão. Exatamente, é. Não, eu tenho que te provar. Eu vou debater com você para te provar que eu estou certo. E não no sentido de nos dois ganharmos conhecimento. E é tão interessante, o Rui Evaldo. Hoje em dia eu ando sem paciência. Eu confesso que ando. Mas foi porque eu ficava muito nesses grupos nossos de WhatsApp, né? Às vezes arrumava mesmo polêmica, né? O Renato Vensabel ali também. E às vezes a gente está ali no debate e quando você vira para o outro e diz cara, aí você tem razão. Eu não tinha pensado nisso. Quando você faz isso, quase sempre você, entre aspas, quebra uma cadeia competitiva. E você pode observar que na maioria das vezes o outro vai virar, mas eu também não tinha pensado nisso, né? É verdade. Quando a gente pede desculpa, tem uma discussão em casa e você fica, desculpa, amor, né? Por quê? Por doceiro. Então, se a gente consegue quebrar esse nosso espírito competitivo, a gente vai aprender a ouvir o outro, né? Como alguém que vai trazer, que vai enriquecer a gente também, né? O Ari está lembrando aqui, o Ari agora resolveu, cara, olha só. O cara com 80 anos de idade, agora ele resolveu fazer psicologia. Cara, que maravilha. Parabéns, Ari. Não é? Parabéns. Não é? Parabéns. Parabéns. Lembrando aqui, olha. Estudar não tem tempo, não tem idade, né, cara? Tem idade, né? O Valdo já está na quarta idade, cara. Daqui a pouco ele vai soltar uma mocriação aqui no chão. Está brincando, Coroa? Calma, amigo, amigo. Se eu chamar de Coroa, ele acha que eu estou chateado com ele, cara. Quando ele me liga, se eu falar, ô, Ari, tudo bem? Ele vai, o que que houve, cara? Está tudo bem contigo? Fiz alguma coisa que você está chateado? Eu sempre falo, fala, Coroa. Não tem idade. Maravilha, então.